Os alimentos fornecidos pelo Programa de Aquisição de Alimentos atendem cerca de 15 milhões de pessoas e envolvem em média 160 mil agricultores familiares por ano em mais de 2 mil municípios. A repórter Gabriela Mendes tem os detalhes do programa. Criado em 2003, o Programa de Aquisição de Alimentos acaba de completar 8 anos e quem faz um balanço das ações realizadas até agora é a Secretária Nacional de Segurança Alimentar do Ministério do Desenvolvimento Social, Maia Takagi. Maia, eu queria primeiro que você explicasse como funciona o programa. Por meio de uma lei, o governo dispensou a licitação das compras governamentais para a agricultura familiar. Assim, para os programas de compra de alimentos feitos pela Conab e em convênio com estados e municípios, os parceiros podem adquirir alimentos já pré-cadastrados, qualquer alimento, pode ser arroz, feijão, pode ser cenoura, pode ser alface, produtos diversificados que são coletados e distribuídos ou para entidades sócio-assistenciais que recebem esse alimento diretamente ou armazenados nos estoques da Conab para programas de distribuição de alimentos no caso de necessidade. É um fomento também, então, à agricultura familiar. Isso, ele liga as duas pontas, a agricultura familiar com as pessoas que necessitam de alimentos, pessoas em segurança alimentar. E quantas pessoas já foram beneficiadas? Olha, são 160 mil agricultores familiares por ano, em torno de, e ao longo desses oito anos, 15 milhões de pessoas já foram beneficiadas que receberam esses alimentos que vieram da agricultura familiar. E quem é que pode participar? De que maneira consegue ou vender seus alimentos ou receber esses alimentos? Então, são três parceiras, né? A Conab, ela atuando no território todo. Ela cadastra as propostas das organizações dos agricultores, por exemplo, cooperativas, associações que queiram, que tenham condições de ofertar para a Conab, que tenham interesse, entram no site da Conab, que cadastram sua proposta, e essa proposta, de acordo com a disponibilidade de recurso e de espaço, espaço nos armazéns e condições de recepção, são selecionadas. E, no ato, as entidades que devem receber, elas também devem ser já cadastradas, no caso da modalidade de doação para entidades. No caso de estoques, elas são armazenadas, ou de cestas, que são também distribuídas. No caso dos estados e municípios, nós temos convênios com 12 estados e 200 municípios. Aí, é só procurar no site do MDS, para verificar se essas entidades têm já condições de ofertar para esses municípios e esses estados, para que possam entrar. E as entidades receptoras é a mesma coisa. O programa acaba também sendo aliado na meta do governo de erradicação da pobreza, né? A metade dos agricultores familiares que oferecem para o PA, a gente pode considerar como extremamente pobre, como do público do programa. Então, a nossa meta no programa é ampliar essa parcela, é chegar nos agricultores mais pobres. Então, hoje, o limite do PA por agricultor é 4.500 por ano. Então, é um valor que não é alto, exatamente para poder beneficiar o agricultor mais pobre, aquele que mais necessita. E, na parte da doação, são famílias que são atendidas com acesso à alimentação, que, de outra forma, não teriam essa condição. Maia, muito obrigada pela sua entrevista. E mais informações sobre o programa na página do Ministério do Desenvolvimento Social na internet. E mais informações sobre o programa na página do Rio de Janeiro,